Música Com isso vamos dar início a esta sessão da tarde Em um ato simples, mas significativo para nós do Partido Socialista Brasileiro Que é a filiação de dois ilustres deputados Um fulminense e outro carioca E creio em um estado do Rio de Janeiro, logicamente Que estão ingressando no PSB Para a nossa alegria, para o nosso amor, para a nossa honra São dois maravilhosos de extraordinária qualidade De honradez, mas também e sobretudo De um exercício mandatário extremamente respeitável Naquele estado do Rio de Janeiro Tão depauperado pela desqualificação da política Lá, como no nível nacional também Mas sobretudo lá Então para nós, o Partido Socialista É uma grande alegria poder recebê-los Saber que o nosso partido naquele estado Que acabou de receber com muita alegria O mais ilustre deputado federal Fluminense, que é o deputado Alessandro Molon Para que eu peguei o sábado em palmas Que vem dar a nossa honra e colaboração Ao nosso partido na Câmara dos Deputados E agora, para completar a nossa alegria Recebemos aqui, em perante do Congresso Nacional do Partido Esse foi os ilustres parlamentares do estado do Rio de Janeiro Eu quero anunciar em primeiro lugar E pedir para que ele assine a ficha O companheiro Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente Grande quadro da área ambiental do nosso país Para que ele assine a ficha Muito bem, seja bem-vindo Receba o nosso abraço Desta hora, ao deputado Alonso Já é de HBCD Por favor, reabornar a ficha também junto conosco Não sei se o deputado Alonso está aí também Deputado Alonso está aí também Gostaria também de convidar agora o deputado Julio Neve Principalmente o deputado Estadual E com igual honra e alegria Pedindo para que ele assine a ficha de filiação Aliás, esse já foi o governador do IPC dele Tem cuidado, estava em uma rede de sustentabilidade O põe E agora retorna à casa O bom fim da casa retorna, como disse o companheiro E agora retorna, como disse o companheiro O que foi o sábio? Agora retorna, como disse o companheiro O que foi o senhor? E agora retorna réal